E a gente sabe que o Alzheimer, o Parkinson, tem forte relação com o glúten. Fortíssima. Minha bebê tem sete meses. Ela, coisa mais gostosa do mundo, mas ela consome uma lata daquela de leite. Eu fico pensando, é, pô, você tá vazando essa lata de leite. É a cada dois, três dias. E ela consome uma lata de um leite que é pró, gold, ultra, não sei o que lá. Que custa 140 reais a lata. Eu falo pros meus pacientes, por que eu não dou leite ninho pra ela? É tão gostoso que a pediatra dela vai dar dois mortais pra trás. Vai falar, não faz isso. Por que eu faço uma amamentação materna e não um leite ninho pro bebê? Porque aquilo faz mal demais. Aquilo é leite de bezerro, não é, pro homem. E não tô falando da lactose, tô falando da caseína. Que é uma proteína extremamente pró-inflamatória. Tem pra onde correr, né? Eu acho até meio ridículo que ela chora, ah, a vaca não mama na vaca. Tá, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que nós não temos o intestino preparado pra digerir leite após cinco meses de idade. Tanto é que entra a nutrição suplementar. Porque a gente diminui a lactase. A gente diminui a... Sim, a enzima que quebraria. É isso. Assim como o glúten. Paciente com enxaqueia que eu tiro glúten da vida. Glúten, lactose, porque o que tem lactose tem caseína. Lactose. Você sabe a história do glúten? Não. Por que o glúten faz tão mal pra gente? Porque o glúten, na realidade, não é uma proteína. São várias proteínas. Mas sabe o que aconteceu em 1970 e pouco? Uma coisa chamada Revolução Verde. Revolução Verde. Tem um cara chamado Norman Burla. O que que ele fez? É um cara... Ele ganhou o prêmio Nobel por o cidadão que mais salvou vidas no século passado. Né? Pra mim, ele foi usado. O mal nunca vai ser travesti de mal. Ou eu vim aqui com chifre. Nunca. Ele vai parecer muito bom. Com certeza. O que que ele viu? Ele viu assim, olha... Na América, tem gente muito pobre. Na África também. Por que que o pessoal morre na África e não na América? Não consigo entender isso. Os dois não são pobres? É pelo seguinte. Porque na América, eles são desnutridos. Mas eles não morrem de fome. Qual desnutrição? Proteica. Porque eles não têm proteína, mas eles têm muito carboidrato. Da onde? Do trigo? Sim. Mas por que que o pessoal da África não cria trigo? Porque meu amigo, na África, botou o trigo lá duas semanas depois. As pragas. Devastou. Não tem como criar esse trigo na África. Norman Borla modificou geneticamente o nosso trigo. Ele colocou daquela forma anã para uma forma mais robusta e que passou de 10% para 92% de glúten. E 99% do trigo que consumimos... Passou, modificou para não ter praga. Para que eles conseguirem criar. Entendi. A África começou a criar trigo e acabou a tanta morte de fome. O homem que mais salvou vidas. Pode voltar. Mas aí ele não morre de fome. Não. Mas ninguém digere esse glúten. Mas passou a ter uma série de outras coisas que não tinha. Ninguém digere esse glúten. Pode colocar. Disbiose, eixo, gut brain, né? Cérebro e intestino. Ninguém digere esse glúten. Eu comi uma carne. Vai quebrar até virar aminoácidos. Comi uma fruta. Quebra até virar frutóceo. Comi o trigo. Não quebra. Esse tipo de trigo. Não quebra. O trigo de Jesus... Quebrava. 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 Entendi. Esse não. Ah, meus antepassados com meus macarrão. Eles não foram da época do Norman Burlar. O que a gente está aqui hoje é pró-inflamatório quando chega no teu intestino. Ah, chegou no teu intestino, isso aqui é self? Não self. Isso aqui está me atacando. Ele começa a gerar reação inflamatória. Ter leucina 1, 3, 7, 17, TNF alfa. Isso vai para o corpo inteiro. Sabe o que ele faz com a tireoide? Hipotireoidismo de Hashimoto. É isso. O que tem de mulher com hipotireoidismo de Hashimoto está fora do gibi. Homem também. Homem também. Homem também. Mas aí o que eu faço? Dou hormônio para a tireoide e come aqui teu pãozinho de manhã. É. Né? Aí pronto. Continua. Continua todo o processo. O Alzheimer tem forte relação com isso. Forte relação com isso. E a gente tem visto o quanto isso gera reação inflamatória no cérebro do autista muito antes dele nascer. Porque o cérebro do autista está na barriga de uma mãe que está comendo glúten. Entendi. Você diz no processo de formação. Da formação daquela criança. É ali embrionário. Quando vai se desenvolvendo. Isso. Se eu tenho uma atividade inflamatória, eu não estou me desenvolvendo corretamente. Exato. Então, ah, eu passei, quando eu me formei, eram 137 autistas, eram 137 nascidos de vírus para um autista. Hoje é 30 para um. Isso não é só diagnóstico a mais. Tem algo do ambiente que, sem dúvida, tem contribuído. Aí a culpa toda é da tela. Não, a tela é ruim, mas jogar a culpa toda em cima de uma coisa só não é prudente. Nunca é tão simples assim. Não é prudente, né? Então tem algo a mais contribuindo. E a gente sabe que o Alzheimer, o Parkinson, tem forte relação com glúten. Fortíssima. Não estou dizendo que é só isso. Mas eu estou dizendo que tem fortíssima relação. Também. Porque eu vou ter atividade inflamatória, eu vou ter placa beta-amiloide destruindo. Por que você sempre fala das interleucina ou não fala da 2? Porque no cérebro, essas aí, eu acredito que sejam mais inflamatórias. Mas a 2 também é. O que você tem contra a 2, né? Você fala da 1, da 3, da 7, da 8, não fala da 2, ele pula a 2 o tempo todo. Acrescentarei a partir de hoje. Não, pensei que era alguma coisa, como se ela tivesse algum nível de... Não, não. Mas são originadas pelo linfócito TCD4. Então é uma atividade de defesa. O meu corpo está se defendendo de algo, né? Por exemplo, o glúten, então, e a lactose está muito ligada à enxaqueca. Muito ligada à atividade inflamatória. Quem é pré-disposto vai ter um alarme suado lá no nervo trigêmeo. E vai estar ali. É isso. E aí não adianta o seu remédio. É, chegar para... A Bia, você está morrendo antes do tempo? Não sei. Mas ela está. Ela sabe que você vai morrer antes do tempo. Entendi. Do jeito que você vai, você está morrendo antes do tempo. A Michelle está sinalizando para todas nós. Não, não. Ô, senhora. Não. Ela sabe. Ela sabe. Nós não estamos sabendo. Ela sabe que não pode. A gente está morrendo também. É. Só não estão sendo analisados. Só não está tendo alarme. Por que a gente está morrendo. Sabe, uma coisa que eu vi nesse... Estou mudando tarde, mas estou mudando. Nunca é tarde. Olha, isso que é bacana. A gente não ferrou. 48 anos, mas estou mudando. É porque foi o que ele falou. O poder de reconstrução é imenso. Basta você parar de agredir. Mas, Denis, é impressionante. Quando você... É muito difícil você mudar esse padrão alimentar, essas coisas. Ah, é. Mas quando você muda, você percebe, assim, uma mudança significativa em tudo. No seu humor, na sua disposição. Impressionante. 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 Eu, sinceramente, não achava que fosse tão rápido. É muito rápido. É muito rápido. Porque tu pensa, assim, numa coisa de investimento futuro, né? Não. Não. Um investimento em longo prazo. É uma virada de chave mesmo. Quer um exemplo? Eu tenho o meu dia de lixo, né? Porque senão... E como se eu lixo é o lixo? Eu adoro uma reine. Uma reinezinha tem cara. É um dia de lixo. Pizza, pizza. Pizza é gostosa. Mas tem pizza sem glúteo. Mas tem pizza sem glúteo. Tem agora. É muito gostosa. Maravilhosa. Eu quero o endereço. Da onde é. Vou te dar dois. Mas a gente dá. Tem até um Instagram. Olha, aqui, na Barra, tem um restaurante vegano, Bardana, que ele tem festival de pizza às quartas-feiras e tem. A de manjericão é muito boa. Mas pode pedir. E tem uma outra. É vida boa sem glúten. No Barra Garden. É muito diferente. Tem no Barra Garden. Tem dentro da fruteria. Uhum. Em Ipanema e tem também no Barra Shopping. Eu já sei que tem uma estela sem glúten, uma cerveja. Tem também. Tem. 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 Você sabe que... Não sei se você já ouviu falar do Brain Fog, que o pessoal, depois do Covid, ficou muito em alta, né? Isso. Aquela névoa cerebral. Parece que... Sabe aquele dia que eu dormi dez horas seguidas, eu acordo meio boa, assim? É. Lento. Hoje, assim, meio perdido. Aquele Brain Fog. Uhum. A minha esposa, ela é geração saúde pró-master mesmo, assim, de no começo eu... Ela sabe, eu já disse, mas eu comi alguma coisa fora antes de chegar em casa, assim. Entendi, pra... Você te passar com ela, você ia bem. Deixa eu comer alguma coisa. Que engraçado, gente. Eu vou passar no paraíso. Depois eu vou pro inferno. Eu vou no paraíso, depois eu vou lá no inferno. Eu já sei como é que vai ser. Deixa eu passar aqui na confeitaria. Eu entendi. Só pra, né? Já vou tomando uma Heinkezinha. Olha, crente que tava enganando a esposa. Tava enganando o organismo dele. É isso. Mas ela, filha de nutricionista, come muito bem. E eu comecei a... É que nem um café sem açúcar. Trinta dias você vai fazer uma careta danada. Depois de trinta dias ele tá gostoso. Muda, né? Ele tá gostoso. Até o paladar. É hábito, né? Então você vai mudando. Você não consegue mais botar açúcar. Fica um negócio ruim, né? É. Então, assim, do hábito alimentar é a mesma coisa. Você começa a mudar. Cara, quando o açúcar vai diminuindo, você quer... Te chamam de feio, você quer enforcar a pessoa que chamou de feio. Exatamente. Mas depois você vai se acostumando de um jeito que quando eu tô na quinta-feira, assim, meu cérebro tá um aço. Eu tô pensando rápido. Eu tô aqui. Eu tô a resposta veia. Minha memória tá... Dia após lixo, é visível que ele tá mais devagar. É a diferença, né? É verdade. Ele tá mais devagar. Eu tô inflamado, né? Eu tô me sentindo, assim, meio... Eu vou, mas calma. Peraí, que eu tô pegando no tranco. É lento. É verdade. Então imagina isso todo dia, né? É o que não tem em Okinawa. É o que não tem em Loma Linda. É o que não tem em Sardenha. Então, a alimentação deles... 1% é carne. Eu não tô falando que é contra a carne. Sim, nós estamos contra. Só não dá pra comer carne vermelha todo dia. Então, assim, eu tenho que ter essa diversidade. Eu tenho que colocar tubérculos na minha alimentação. Só que eu sei que cada um serve uma pessoa diferente, né? Que nem aquela história. Batata doce faz bem? Depende. Se eu tô querendo ganhar massa, eu quero um carboidrato complexo de lenta absorção, é bom. Mas se eu tenho 200 quilos querendo emagrecer, é péssimo. Então eu tenho que também individualizar a alimentação. Sim, cada metabolismo. E também cada metabolismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.